Vamos nessa. Então, como que eu lembro? Vamos começar por aí? Porque essa é uma dor muito comum. Você aprende, aprende, aprende um monte de verbos nas aulas, mas aí chega na hora de usar, você não lembra dos verbos. Aquilo parece que fugiu da sua cabeça. Ou, na hora que você sozinho, você até pensa naqueles verbos, né? Mas na hora de usar, desaparece, você não sabe mais como dizê-los. Como que eu lembro dos verbos? Primeira coisa, você saber que você não precisa decorar os verbos, mas sim usá-los. E aqui vai uma historinha pra você. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu tinha 12 anos, e eu tava no colégio, e eu tinha aula de inglês. E eu lembro que a gente tinha chamado oral de verbos irregulares. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, em algum idioma. Mas nessa chamada oral, a gente tinha que ficar falando assim, todos os verbos irregulares, e a gente tinha que recitar os verbos irregulares. Maior trauma da minha vida com o inglês. Porque eu acredito que isso aí tenha me travado com o inglês por muitos anos. Parecia que eu precisava decorar, e parecia que aquilo que eu tinha decorado tinha que surgir na minha cabeça no momento de comunicação. Só que isso não funciona assim. Então isso é um ponto super importante pra você saber e conhecer. A gente retém a informação quando a gente usa. Então com o verbo é a mesma coisa. Você vai lembrar daqueles verbos que você usar mais. Aqueles verbos que você só viu passando por aí, e que você não vai usar, muito provavelmente você não vai lembrar. Não tem verbo em português, que às vezes a gente não lembra como é que fala. Então, não busque aprender, mas sim reconhecer, usar e testar. E essas três palavras vão ser três palavras de ordem pra gente. Reconhecer. Reconheço o verbo, mais ou menos o que ele significa, tem uma certa intuição. Reconheço o formato do verbo, em que tempo será que ele tá. E pra esse reconhecimento eu preciso consumir mais francês. Eu preciso, por exemplo, ouvir mais francês. Pode ser música, podcast, ouvir o francês falado em filmes, em séries ou na rua. Eu preciso ler francês. E pra verbo é muito massa você ler. Por quê? Porque a leitura, ela vai te dar um outro ritmo de contato com aquilo. Quando você só escuta, você meio que faz passar, né, aquele negócio. Então, às vezes você entendeu, às vezes você não entendeu. Mas a leitura, ele é um momento em que você tem um tempo maior de dedicação àquele conteúdo. Então, reconhecimento é muito importante pra que a gente reconheça. A gente precisa consumir mais francês. Uma vez que você reconheceu, viu lá um verbo que se repete, que você já viu em outras situações, você passa a usar esse verbo. Usa, testa. E aí usar e testar vai meio junto. Nem sempre você vai acertar. Não queira acertar sempre. É na tentativa e erro que a gente descobre como é que fala. Pensa como é que uma criança descobre as conjugações verbais antes de chegar na escola. Porque ela vai aprender isso lá, eu acho, que com 7, 8 anos de idade ela vai começar a ver isso. Mas antes disso, ela já fala os verbos certos. E ela já consegue usar no presente, passado, futuro. Você tem a mesma capacidade que essa criança. Ou até mais, na verdade. A questão é que você provavelmente está querendo aprender pela lógica, pela racionalidade. Quando a gente precisa desvendar, descobrir um idioma pelo uso do idioma. Combinado? Isso vai fazer você ativar o seu francês. Agora, c'est parti. Vamos continuar. Quais verbos primeiro? Quais são os verbos que eu tenho que me concentrar primeiro? Aqueles que vão ser imediatamente úteis na sua comunicação. Por exemplo, situações em que você tiver que falar de você. Se apresentar, falar como você chama, de onde você é, etc. E aí entra o verbo être, o verbo avoir. Falar do seu cotidiano, o que você faz, o que você não faz, o que você gosta, o que você não gosta. E do cotidiano de outras pessoas. Falar da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu cachorro. Então, isso vai criando, aos poucos, é claro, um arsenal, a gente poderia dizer, uma coleção de verbos que você vai conhecendo e dominando. Então, primeiro você aprende a falar sobre você. Depois você aprende a falar sobre o seu cotidiano. Depois você aprende a falar sobre os outros. Isso vai ampliando o seu repertório. E ao ampliar o seu repertório, você vai perceber que você vai usar o mesmo verbo em situações diferentes. E isso vai reforçando o seu domínio sobre aquele verbo. Pareceu estranho? Vai me deixando aqui nos comentários, porque eu gosto de ler tudo o que você me fala. Talvez você me diga, mas como é que eu vou treinar? Você tá vendo que eu não tô te dando conjugação de verbo aqui. Porque conjugação de verbo? Você acha milhares de pessoas te ensinando isso por aí. E não é difícil. Você procura no Google, você vai achar. O que eu quero é que você tenha autonomia, inteligência, capacidade de saber fazer isso sozinha e sozinho. É isso que vai abrir as portas do mundo pra você. Não é você decorar, não é você ficar achando só como é que fala o verbo être. Je suis, tuéi, né? Não sou, me vos é, ti sum. Falei rápido aqui, mas foca aqui no conteúdo comigo. Como treinar? Como é que você treina esses verbos? Você precisa lembrar que o idioma é composto por quatro competências. Quem já me acompanha há bastante tempo aqui? Aliás, me conta quanto tempo você me acompanha. Você já sabe que eu falo isso o tempo todo. Porque, em geral, a gente meio que esquece. A gente quer ficar ouvindo e lendo francês, achando que isso vai fazer a gente falar e escrever. Só que qualquer idioma é feito por ler, ouvir, falar, escrever. Você ter domínio sobre o idioma, você conseguir usar o idioma com naturalidade, se sentindo à vontade, significa que você vai conseguir ler, ouvir, falar, escrever. Para isso, você precisa treinar. E como é que a gente treina? Aqui eu separei algumas ideias para você com cada uma dessas quatro competências. Porque, sim, vai ser importante você usar as quatro competências para melhorar o seu domínio sobre os verbos. Primeiro, como que a gente treina ouvindo mais francês? Você pode, por exemplo, em uma música, em um podcast, em um filme, em uma série, em um vídeo, que você estiver ouvindo pessoas falarem francês, ou mesmo na rua, se estiver em um país de língua francesa, buscar captar os verbos que você escuta. Isso é um exercício muito simples. Você está ouvindo, tentar falar assim, ah, falou tal verbo. Ah, é como se tivesse uma anteninha que levanta, assim. Ah, falou tal verbo, falou tal verbo. É só a percepção. Percebe que eu não estou pedindo que você faça nada mais. Você pode fazer isso na fila do banco, você pode fazer isso no carro, mesmo dirigindo. Você pode fazer isso com fone de ouvido, sem fone de ouvido, enfim. Dá para você aplicar no seu dia a dia. Você não precisa ter muito tempo para essa percepção. E isso já vai fazer uma baita diferença. Depois, como é que a gente faz isso? Lendo. E eu estou focando aqui, primeiro, nessas duas competências que são receptivas do francês. Você está recebendo. Você está mais passivo, mais passiva. Lendo, você pode, por exemplo, pegar uma caneta, um marcador de texto, e marcar todos os verbos com uma cor. Se você já tiver um pouquinho mais de conhecimento do francês, você pode também marcar com cores diferentes, tempos verbais diferentes. De novo, a gente está ativando a percepção. A percepção é muito importante no domínio de um idioma. A gente subestima. A gente acha que é a decoreba. Mas não é a decoreba. É você ficar de antena ligada. O que é ficar de antena ligada, Elisa? Assim, quando a gente está, às vezes, numa situação em que todo mundo fala um idioma que a gente não fala, a gente desconecta. Se você pega uma coisa, se você me der uma coisa em chinês, ou mesmo em árabe, sei lá, numa língua que eu não falo, ou em alemão também, aqui em alemão, eu, porque sou meio maluca dos idiomas, vou ficar tentando procurar alguma coisa que eu reconheça. Mas nos outros idiomas, que até o alfabeto é diferente, você me dá uma coisa, tipo, quanto não vou conhecer nada, que eu não vou conseguir reconhecer nenhuma palavra. O reconhecimento é a primeira etapa do aprendizado. Então, busca sempre fazer isso, escutando e lendo. Ok? C'est parti, on continue. Como é que a gente pode treinar verbos escrevendo? Escrevendo mais verbos. Agora que você já reconheceu alguns verbos, você vai aplicar o que eu chamo de técnica da derivação. Vou te dar um exemplo. Eu criei aqui algumas frases. São frases simples. Estão aqui do meu lado, deste lado aqui, ó. J'aime la France. J'aime la France. Mesmo que você não fale nada, ou quase nada, de francês, se você bater o olho nesse j'aime la France, é muito provável que você já reconheça alguma coisa. France, talvez j'aime. Ah, será que j'aime é o gosto? Eu amo? Sim. E aí você vai fazendo pequenas alterações. Você escolhe um elemento que você vai mudar. Por exemplo, vou mudar la France por outra coisa. J'aime les frases. J'aime mon mari. Meu marido. J'aime ma famille. Minha família. Tu aimes le français? Posso mudar a pessoa também. Ao invés de ser j'aime, que significa eu amo, eu gosto, eu posso mudar a pessoa. Você ama. Em francês a gente fala tu. Tu aimes le français? E como que eu sei que esse M tem S? Porque você está lendo. Você usa isso no seu cotidiano. Você vai esbarrar com esse verbo cada vez mais. E aí você lembra. Se você não lembrar, você vai pesquisar. Você vai olhar. Mas aqui eu estou te mostrando uma forma ativa de usar esse aprendizado. E l'aime ce livre. Vai derivando. Pega essa mesma frase. Você pode fazer isso agora mesmo. Pode pôr em pausa o vídeo e fazer. Você vai criar milhares de frases com o verbo j'aime. J'aime, tu aimes, l'aime, nous aimons, vous aimer, ils aimer. Assim é que você vai fixar. Não é decorando. É usando o verbo. E aí, espero que você já esteja empolgada, empolgado querendo fazer. O próximo passo é falando. Como é que a gente melhora, testa, treina o conhecimento de verbos falando mais? É hora de se lançar um desafio. Primeira coisa que você pode fazer, mesmo que você não conheça ninguém que fala francês. Você pode começar gravando áudios no WhatsApp. Você pode criar um grupo no WhatsApp, no seu celularzinho. Ou em outro aplicativo que você preferir. Ou no gravador do seu celular. E você grava, você falando. Pode ser as frases que você criou, que você escolheu. Pode ser frases que você ouviu. Ou frases que você leu em algum lugar. Mas você vai falar. Você precisa trazer voz aqui pra fora. Isso vai permitir com que a gente tenha colocado em prática. É tipo uma coreografia. É mais fácil a gente decorar a coreografia fazendo a coreografia do que mentalmente depois fazer. Eu não sei se você já fez esse teste. Eu não sei se você gosta de coreografia. Mas a mesma coisa com gestos, né? Fazer um bolo. É mais fácil você lembrar como é que você faz o bolo se você já tiver feito o bolo. Então é mais fácil você lembrar como é que usa o verbo se você tiver usado. Tanto escrito, quanto falado. Quanto lendo e falando. Então você pode juntar também essas práticas que eu tô te propondo. Falar em francês livremente. Quanto mais você falar em francês, mais dificuldades você tiver. Aliás, não são as dificuldades, não. Mas desafios você encontrar no seu percurso. Ah, não soube falar tal verbo. Isso vai ativar a sua curiosidade. Vai lá procurar como é que fala aquilo. E aí você vai começar a se desenvolver naquela competência de falar. Cantar como você vai ter ativado a sua percepção antes. Você vai lembrar daqueles verbos. Você vai perceber que você tá usando, falando. E finalmente, lendo em voz alta as suas frases, como eu já até mencionei, né? Você pode ou criar frases na sua cabeça, ou ler essas frases em voz alta. Uau! Quanta coisa! Espero que você já tenha anotado aí no seu caderno. Você não anotou? Pode pôr pausa, volta, assiste de novo. Veja quantas vezes você quiser esse vídeo. Veja quantas vezes você quiser.